6, 6, 7, let's go! 5, 6, 7, let's go! 5, 6, 7, let's go! 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, let's go! Agora, vamos começar a freestyler um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.